Música Lendo a Bíblia eu entendi que Deus é o Criador Jesus é o Salvador e por isto me converti Depois que eu entendi que Deus é grande e profundo Que Jesus amou o mundo e não é salvo quem não quer Que a Bíblia Sagrada é o maior livro do mundo Que a Bíblia Sagrada é o maior livro do mundo Muita gente não entende que Jesus é o Messia É o Filho de Maria, lendo a Bíblia a gente aprende Mas ele é quem nos defende com o seu poder profundo Jesus salvou o mundo, só não salva quem não quer Que a Bíblia Sagrada é o maior livro do mundo Sei que Abraão foi casado, sua esposa era Sara Foi uma pessoa rara e um casal abençoado Está no livro sagrado que seguiram o Deus profundo Deu exemplo para o mundo e o nosso pai na fé Que a Bíblia Sagrada é o maior livro do mundo Que a Bíblia Sagrada é o maior livro do mundo Jesus é o Salvador, Moisés também foi fiel Deus é o dono do céu, Cristo nosso Redentor E o nosso Salvador expulsou o espírito imundo E curou o moribundo e deu vida a quem é ralé Que a Bíblia Sagrada é o maior livro do mundo Que a Bíblia Sagrada é o maior livro do mundo Que a Bíblia Sagrada é o maior livro do mundo